Pode começar, gente, que eu tô muito ansiosa pra falar pra vocês Feliz dia de hoje, meu povo! Nossa, gente, eu tô arropiada, sério, assim Cenário novo, tudo novo, produção nova Coração tá novo também E assim, eu espero que vocês amem essa segunda temporada E pra combinar com tudo isso que eu tô falando pra vocês A minha convidada de hoje é super importantíssima, né? A gente começou junto num reality show ali Mãe de dois filhos lindíssimos que param a internet, né, amiga? Sim! Eu tô aparecendo já, gente? Já? É pra você! Ai, gente! Gabi, Gabi! Vai ver, gente! Oi, obrigada! Muito feliz de estar aqui Muito obrigada por ter a sua sorte Tá tudo lindo, tudo perfeito E grande sucesso! Ai, querida! Eu imagino que eu tô aparecendo! Eu imagino que eu tô aparecendo! Eu imagino que eu tô aparecendo o público, vambora Mentira, mentira! É, exatamente Gente, antes de começar Só um pouquinho, viu, amiga? Só um pouquinho Antes de começar, eu não posso deixar Já que a gente é influenciadora, né? Eu não posso deixar De dar uma dica de série muito legal pra vocês, tá? Não vou dar spoilers Mas a protagonista dessa série é uma influência que vira uma assassina em série Quando ela completa 100k de seguidores, ela comete o seu primeiro assassinato A história, gente, vai se desenrolando aos poucos E quanto mais ela tenta, né, sair desse lado do cancelamento que a gente conhece bem, né, amiga? Ela acaba matando mais pessoas, ela começa a matar os próprios seguidores dela É uma série babada, né? Meu Deus, amor Será que a gente deveria fazer isso, né, Linda? Eu quero ser... É a sua caminheta Será? Meu Deus, mas vou gravar Será que eu deveria fazer isso? Gente, a série se chama Seguidoras E é um conteúdo exclusivo da Paramount Plus, tá? E ela já está disponível em seis episódios pra vocês Então é só correr pra assistir e eu quero vocês me contando E também lá na Paramount Tem muito entretenimento pra vocês desse título E também vai de clássico a atuais, tá? Então é só apontar o QR Code Onde está o QR Code, diretor? Gente, primeiro episódio, eu tô perdida Tem um QR Code na tela Tem um QR Scania A direita é essa Então é só você apontar seu QR Code aqui, ó Pra câmera do celular Pra câmera do celular Pra esse QR Code E que você já garante sete dias grátis Então corre que a Seguidoras é babado E atriz também, meu povo Ó, babado Top Top? Top Eu vou assistir, tá? Eu tô confiando Pode assistir, amiga Eu vou aprender com ela como é que se faz com haters Meu Deus, amiga Eu vou ver você Amiga, primeiramente, seja bem-vinda Obrigada Eu já vou tirar aquele negócio das pessoas, né? Porque todo mundo fala assim Caralho, Gabi Prado Né? Barraqueira de reality show Gosta de uma polêmica Amiga Eu quero que você saiba que aqui é pra você se sentir à vontade. Se eu perguntar coisas que você não queira responder, eu vou te dar um chute aqui embaixo da mesa. Não, pra falar assim, eu não vou responder, não. Então tá. Eu não vou responder, não, que a gente passa pro próximo assunto. É isso. Vamos lá, Donício. Deixa eu falar um negócio. Fala. Falei, ah, não, vou pra São Paulo e tal, gravar e tal. Pra umas pessoas, assim, né? Aí todo mundo, ah, você vai gravar o quê? Pau, um podcast, jura? Pau? Falei, eu, da Gabi Prada. Eu pô, caraca. Mas, tipo assim, tu vai falar? Você já é conhecida. Eu não falei pra você, mas eu tenho aqui uma K47. E se você não responder, eu vou atirar. Eu acho que é isso que o povo pensa. É igual o que o povo pensa de mim, tipo, que eu acordo de manhã, assim, ó. Ai, com quem que eu vou brigar hoje? Vou brigar com quem? Entendeu? E não é assim, tá? Gente, eu já convivi muito com a Gabi. Assim, ela é uma pessoa que ela tem uns corações maiores que eu já conheci na minha vida. Ela é um amor, um doce. Mas, tipo, não mexe com quem ela gosta, com quem ela ama. Porque é um negócio que ela fica... O problema não sou eu, amiga. Eu falo isso. O problema nem sou eu. É mexer com as pessoas que eu gosto. Exatamente. Porque eu já vi mexerem com você e eu já vi mexerem com alguém que você ama. Sua reação é, tipo, completamente diferente. Então, tipo, você é muito leoa, assim, muito defensivo. E a gente virou o podcast da Gabi Brandt. Eu tô entrevistando você agora. Exatamente. Você quer saber o quê? Ai, amiga. Amiga, vamos começar do início? Vamos. E eu gosto... É porque não tem como começar do final também, né, gente? É. Eu gosto de saber quem são as pessoas lá na infância. Quem era a Gabi Brandt, na infância? Caraca, que pergunta difícil. Porque todo mundo te conhece quando você resolveu virar influencer, né? É, eu tenho, né? Agora, quem era você? Então, amiga... Como você era na sua casa, com seus pais, como você cresceu na escola? Ai, meu Deus do céu. Cara, é uma pergunta até difícil, assim. É, tipo, perguntar quem é você? Quem é a Gabi? Aí você fica, tipo, travada. Meu Deus, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Procura no Orkut. Mas na infância, eu sempre fui muito essa peca, assim, tipo, de... Ah, tipo, bebezinha. Bebezinha muito essa peca. Aí depois eu fui crescendo, fui pra escola. A gente era de uma... Uma situação financeira, assim, bem simples, no começo. Mas nunca me faltou nada. Graças a Deus, meus pais, poxa, sempre fizeram tudo por mim. E aí, quando eu fui pra escola, que começou a desandar tudo, porque eu comecei a sofrer muito bullying. Tipo, assim, muito... Por quê? Não vai falar que é feia. Amiga, horrorosa. Eu não vou botar foto. Gabi Brandt já foi feia? Amiga, não é que eu era feia. Eu era muito feia. Tipo, assim, eu olho as fotos com a minha mãe e a minha mãe fala assim, meu Deus. Melhorou. Eu falei, mãe, como você deixava? Ela, não tinha muito como piorar. Eu tentava fazer uma xuxinha pra melhorar, pra ficar fofinha, mas não dava. Sabe aquela fase do patinho feio que todo mundo passa? A minha deve ter durado, tipo, uns seis anos. A minha tá durando 34. A minha dura 34 anos. E eu acostumei já. Hoje a gente acostumei. Não, mas eu sofri muito bullying de, tipo, assim, ter que falar com o psicólogo da escola. Tipo, meu pai toda semana tava na diretoria. O que as pessoas falavam pra você? Que eu era horrorosa, que eu era feia, que eu era magrela, que eu era, enfim. Eu era emo, então dava uma colaborada pro negócio que aconteceu. Aí também você não tava se ajudando. Não tava me ajudando. Eu era, tipo, fã de Simple Plan, fã de McFly, tipo, uma vibe meio faixa na cabeça, na fila do show. O olho preto, borrado. O olho preto, assim, até hoje. Não, mas... E aí a galera, tipo, pegava muito no meu pé. E eu era muito... Eu era muito devagar pra perceber as coisas, assim. Tipo, assim, sabe aquelas brincadeiras de menino que é, tipo, assim, ai, vai lá, vai lá, finge que você quer pegar ela. Aí ficava, tipo... Aí chegava o menininho, tipo, querendo fingir, assim. E aí eu ficava meio com vergonha, assim, mas eu era muito devagar. A hora que eu via, tava todo mundo, tipo, rindo, mandando bilhetinho. Nossa, uma vez. Esse negócio de bilhetinho, de falar mal, da pessoa que está escrevendo, que vai passando, e cada um escreve uma coisa, caiu em mim. E eu era o assunto. Mano, eu devo ter chorado uma semana inteira, assim. Mas aí eu cresci, botei um silicone. E é sobre isso. E sua adolescência? Como é que foi? Eu tenho uma lente. A minha adolescência, amiga? É, assim, eu considero que minha adolescência começou realmente quando eu tava no finalzinho, assim, da escola, tipo, 15 anos, mais ou menos. Tipo, no final do ensino médio. A sua adolescência foi... O quê? Com 15 anos? Não, eu tô considerando a adolescência a partir dos 15. Tipo isso. Ah, então... Adolescência é o quê, galera? Pelo amor de Deus. Acho que eu comecei cedo. Vamos embora mesmo. Com 12 anos, 13 anos, eu já até trabalhava. Chique. Chique, não. Ou trabalhavam... Ou se fodiam na vida mesmo. Não tinha opção. Não tinha aquela opção. Mas a minha adolescência foi tranquila, assim. Eu era, tipo, adolescente revoltada, sabe? Brigava muito com a minha mãe e tal, mas eu nunca fui de dar trabalho, assim. Nunca fui de beber, de usar droga. É mesmo? Tipo, essas paradas. Esses trabalhos eu nunca dei pra minha mãe. E eu comecei a trabalhar muito cedo também. Mas era beijoqueira, amiga? Cara, amiga, depende, né? Porque hoje as pessoas têm uma visão muito diferente. Uma visão não, né? Hoje o beijoqueira da galera é uma parada que pra gente antes era, tipo, assim, eu vejo que evoluiu muito isso. Mas eu não... Acho que não me considero beijoqueira. É, tipo, hoje eu vou pro evento e eu pego 30. Isso vai ser beijoqueira? Isso vai ser bastante beijoqueira, amiga. Não é... Não, não. Eu sempre fui muito de namorar. Eu gostava de relacionamentos, assim. Tu também? É. É mesmo? Tu já namorou quantas vezes? 12. 12 pessoas. 12. Bom demais. 12 pessoas. Legal, amiga. É... Tá bom. Ok, gente. Eu acho que tem... Então, você nunca foi de sair... Não, de sair eu saía bastante, assim. Mas eu sempre fui, tipo, assim... Eu tinha poucas épocas sem estar namorando com alguém. Tipo, eu sempre tava namorando, assim, num relacionamento. Eu era emocionada, né, amiga? Trouxa, sabe? Trouxa, emocionada. Sempre fui. Sempre. É, isso aí eu sei bem. Se... Como sua amiga... Não, você e metade do mundo. Do Brasil. Do Brasil, né? Mas, amiga, a gente... É aquela coisa. A gente tem o nosso coração e a gente não pode se culpar por aquilo que a gente doa. Problema é dos outros. Ou pode se culpar, sabe? Não, amiga. Problema é dos outros se os outros não sabem receber aquilo que a gente tem de melhor. Eu mesma tenho certeza que um bando de ex-seu aí se arrepende. Aí eu já não sei, gente. Ah, eu posso falar se você quiser. Assim, se você tiver permitindo... Eu posso... Mentira, amiga. Mas, assim... Mas é isso. É isso, amiga. Tipo, teve coração bom, gostava de namorar, respeitava a pessoa. Porque, assim, o que é ser emocionada pra você? Ser emocionada? Pra mim? É tipo assim, ah, beijei, na semana seguinte eu tô morando junto, na outra semana eu tô noiva, Então eu sou emocionada também. Então tá bom. Então a gente é bem emocionada. Mas acho que é de nome. Exatamente. Então eu sou emocionada também. Tipo assim, e eu gosto de estar junto, por mim, todo dia. Não tem aquela regra. Ah, a gente namora, vamos ficar só final de semana. É, eu acho que... Eu sou bem por aí também. Eu gosto de ficar grudada. Tipo assim, pô, eu beijo a pessoa, tipo, eu fico pra...